A CIDADE NO BRASIL 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 Pousai a mão sobre o vosso protegido O Filho do homem que escolheste para vós E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus Dai-nos vida e louvaremos vosso nome Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltardes para nós, seremos salvos Demos glória a Deus maior e potente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Olhai, Senhor E contemplai meu sofrimento Escutai-me e vinde logo Em meu auxílio Eis o Deus Meu Salvador Eu confio e nada temo Acalmou-se a vossa ira E enfim me consolastes Eis o Deus Meu Salvador Eu confio e nada temo O Senhor é minha força Meu louvor e salvação Com alegria Bebereis no manancial da salvação E direis naquele dia Dai louvores ao Senhor Invocai Seu Santo Nome Anunciai Suas maravilhas Entre os povos Proclamai Que Seu nome é mais sublime Louvai cantando Ao nosso Deus Que fez prodígios e portentos Publicai em toda a terra Suas grandes maravilhas Exultai cantando Exultai cantando Alegres habitantes De Sião Porque é grande Em vosso meio O Deus Santo De Israel Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eis o Deus Meu Salvador Eu confio e nada temo Deus Nos deu de comer A flor do trigo E com mel que sai da rocha Nos faltou Exultai no Senhor Nossa força E ao Deus E ao Deus de Jacó Aclamai Cantai salmos Tocai tamborim Arpa e liras Suaves Tocai Na lua nova Solai a trombeta Na lua cheia Na festa Solene Por que isto é costume De Teu fardo Cestos pesados Eu tirei De Tuas mãos Na angústia Me clamastes E Te salvei De uma nuvem Trovejante Te falei E junto As águas De Meribah Te provei Ouve meu povo Porque vou Te Advertir Israel A se quisesses Me escutar Em Teu meio Não exista Um Deus Estranho Nem adores A um Deus Desconhecido Porque eu sou Teu Deus E Teu Senhor Que da terra Do Egito Te arranquei Abre bem A Tua boca E eu Te sacio Mas meu povo Não ouviu A minha voz Israel Não quis saber De obedecer-me Deixei então Que Ele seguisse Em Seus caprichos Abandonei-os Ao Seu duro coração Quem me dera Que meu povo Me escutasse Que Israel Andasse sempre Em Meus caminhos Seus inimigos Sem demora Humilharia E voltaria Minha mão Contra o opressor Os que odeiam O Senhor O adulariam Seria este Seu destino Para sempre Eu lhe daria De comer A flor do trigo E com o mel Que sai da rocha O fartaria Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Deus nos deu Deus nos deu de comer A flor do trigo E com o mel Que sai da rocha Nos fartou Vemos Jesus Vemos Jesus coroado de glória e honra Por ter sofrido a morte Sim, pela graça de Deus Em favor de todos Ele provou a morte Convinha de fato Convinha de fato que aquele Por quem e para quem Todas as coisas existem E que desejou conduzir Muitos filhos A glória Levasse o iniciador Da salvação deles A consumação Por meio de sofrimentos Lembra-te de Cristo Ressuscitado Dentre os mortos Ele é nossa salvação E nossa glória Para sempre Lembra-te de Cristo Ressuscitado Dentre os mortos Ele é nossa salvação E nossa glória Para sempre Se com Ele nós morremos Também com Ele viveremos Ele é nossa salvação E nossa glória Para sempre Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Lembra-te de Cristo Ressuscitado Dentre os mortos Ele é nossa salvação E nossa glória Para sempre Ardentemente Eu desejei comer convosco Esta Páscoa Antes de sofrer a morte Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque o seu povo Visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi Seu servidor Como falara pela boca De seus santos Os profetas Desde os tempos Mais antigos Para salvar-nos Do poder dos inimigos E da mão E da mão de todos Quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia A nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento Abraão O nosso Pai De conceder-nos Se libertos Do inimigo A Ele Nós se vamos Sem temor Em santidade E injustiça Diante Dele Enquanto Perdurarem Nossos dias Serás profeta Do Altíssimo Oh Menino Pois irás Andando à frente Do Senhor Para aplanar E preparar Os seus caminhos Anunciando ao seu povo A salvação Que está na remissão De seus pecados Pela bondade E compaixão De nosso Deus Que sobre nós Para brilhar O sol nascente Para iluminar A quantos jazem Entre as trevas E na sombra Da morte Estão sentados E para dirigir Os nossos passos E a nós No caminho Da paz Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ardentemente Eu desejei Comer convosco Esta Páscoa Antes de Sofrer A morte A Cristo Eterno A Cristo eterno sacerdote A quem o Pai ungiu Com o Espírito Santo Para anunciar aos cativos A libertação Supliquemos humildemente E digamos Vós que elevado Vós que elevado na cruz Deixasteis a lança A lança do soldado Vos traspassar Curai as nossas feridas Senhor Tem de piedade De luz Vós que transformastes O madeiro da cruz Em árvore da vida Concedei de seus frutos Aos que renasceram Pelo batismo Senhor Tem de piedade De luz Vós que pregado na cruz Perdoastes o ladrão arrependido Perdoai-nos também A nós pecadores Senhor Tem de piedade De luz Nossas preces Prossigamos Implorando a vinda Do reino de Deus Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Senhor nosso Deus Amar-vos acima de tudo É ser perfeito Multiplicai em nós A vossa graça E concedei aos que firmamos Nossa esperança Na morte do vosso Filho Alcançarmos por sua ressurreição Aqueles bens Que na fé buscamos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz A vida eterna Amém 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 Amém